Eu chamo agora Dídimo de Castro. Alô Dídimo, boa tarde. Boa tarde, Henrique, torcida piauiense. Hoje, por volta de três horas da tarde, a CBF vai realizar o sorteio dos grupos da Copa do Nordeste do ano que vem. 16 equipes, nós já temos 12 confirmadas. São os campeões estaduais da região nordestina e mais o Bahia, o Ceará, Fortaleza, Esporte, Recife. São 16 no total. São 12 e depois chegarão mais quatro que sairão da pré-Copa do Nordeste. A Autos já sabe com quem vai jogar na pré. É com a Jacuipense, do estado da Bahia, no dia 5 de janeiro, lá na Bahia. Se o time piauiense vencer, aí vai para o segundo jogo. Ganhando o segundo jogo, estará na fase de grupos. Então é uma parada realmente duríssima, até porque os dois jogos vão ser fora do estado do Piauí. E na fase de grupos, o Fluminense é garantidíssimo na qualidade de campeão Piauí entre 2022. E o que a CBF faz hoje? Define a formação dos dois grupos. Oito no grupo A, oito no grupo B. Significa que, como os jogos serão um grupo contra o outro, cada time fará oito jogos. Quatro em casa, no caso do Fluminense, em Teresina e quatro fora de Teresina. Então, vamos aguardar hoje este sorteio com todo o interesse, com toda a expectativa. Nós vamos saber quais serão os adversários do vaqueiro Belchor, na sua participação, na sua intervenção como representante piauiense na Copa do Nordeste.